Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente num sonho que ele me falou Às vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou, eu fui, eu vou Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Das telhas eu sou o brilhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pegue-pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Sorraso, largo, profundo Eu sou a mosca na sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amargo da língua A mãe, o pai e o avô O filho que ainda não veio O início, o fim e o meio O início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus Tenha fé na vida Tente outra vez Beba Beba Pois a água viva ainda está na fonte Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou Não, não, não Tente Levante sua mão sedenta e recomece andar Não pense que a cabeça aguenta Se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta Há uma voz que dança Há uma voz que gira Gira Bailando no ar Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Vai Tente 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 E não diga que a vitória está perdida Dia de batalhas que se vive a vida Tente outra vez Não, não, não Preciso Or Tom M Prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que eu amo sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor Eu sou um ator É chato chegar a um objetivo num instante Eu quero viver nessa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tudo sobre o que eu amo sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou um ator Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor Eu sou um ator Eu sou um ator Eu vou te dizer Aquilo tudo que eu lhe disse antes Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Ficar com certeza Maluco beleza E esse caminho E esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil É tão fácil seguir Controlando a ser louco Controlando a minha maluquês Misturada Misturada com minha lucidez Eu vou ficar Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Ficar com certeza Eu vou ficar Eu vou ficar Com o dia Com o dia que a terra parou Com o dia que a terra parou Com o dia que a terra parou Pois sabia que o patrão Também não tava lá Dona de casa Não saiu pra comprar pão Pois sabia que o padeiro Também não tava lá E o guarda Não saiu para prender Pois sabia que o ladrão Também não tava lá E o ladrão Não saiu para roubar Pois sabia que não Ia ter onde gastar No dia em que a terra parou Ei No dia em que a terra parou Oh No dia em que a terra parou Oh No dia em que a terra parou E nas igrejas Nem o sino apaga lá Pois sabiam que os fiéis Também não tava lá E os fiéis Não saíram pra rezar Pois sabiam que o padre Também não tava lá E o aluno Não saiu para estudar Pois sabia o professor Também não tava lá E o professor Não saiu pra lecionar Pois sabia que não tinha mais Nada pra ensinar No dia em que a terra parou Oh Oh No dia em que a terra parou Oh No dia em que a terra parou Oh No dia em que a terra parou O comandante não saiu para o quartel Pois sabia que o soldado também não tava lá E o soldado não saiu pra ir pra guerra Pois sabia que o inimigo também não tava lá E o paciente não saiu pra se tratar Pois sabia que o doutor também não tava lá E o doutor não saiu pra medicar Pois sabia que não tinha mais doença pra curar No dia em que a terra parou 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 Essa noite eu tive um sonho de sonhador Maluco que sou Acordei No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou Eu acordei No dia em que a terra parou Acordei No dia em que a terra parou Justamente No dia em que a terra parou Eu não sonhei Acordei No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou É pena Que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido E não posso partir Como as pedras imóveis na praia Eu fico ao teu lado Sem saber Dos amores que a vida me trouxe Que eu não pude viver Eu perdi O meu medo O meu medo O meu medo Da chuva Pois a chuva Voltando Pra terra Tras coisas Do ar Aprendi O segredo O segredo O segredo Da vida Vendo As pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Eu não posso Entender Tanta gente Aceitando A mentira De que os sonhos Desfazem Aquilo Que o padre Falou Porque quando eu jurei Meu amor Eu traí A mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém Nesse mundo É feliz Tendo amado Uma vez Uma vez Eu perdi O meu medo O meu medo O meu medo Da chuva Pois a chuva Voltando Pra terra Tras coisas Do ar Aprendi O segredo O segredo O segredo Da vida Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Que sonham Sozinhas No mesmo lugar Viva 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 a sociedade Alternativa Viva, viva 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 a sociedade Alternativa Viva o nome é um Viva 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 a sociedade Alternativa Viva, viva, viva 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 a sociedade Alternativa Se eu quero E você quer Tomar banho Tomar banho De chapéu Ou esperar Papai Noel Ou discutir Carlos Gardel Então vá Faz o que tu queres Pois é tudo da lei Da lei Viva 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 a sociedade Alternativa Faz o que tu queres Viva 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 a sociedade Alternativa Todo homem Toda mulher Viva É uma estrela Viva Viva a sociedade Alternativa Viva, viva 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 a sociedade Alternativa Mas se eu quero E você quer Tomar banho De chapéu Ou discutir Carlos Gardel Ou esperar Papai Noel Então vá Faz o que tu queres Pois é tudo da lei Da lei Viva 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 a sociedade Alternativa O homem 666 Viva Chama-se Viva Alasdra Brody Viva a sociedade Alternativa Viva 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 Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de conto ao azar Papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Oh, coitado, foi tão cedo, eu me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado em uma cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Do Durango, que diz, só existe no jubi E quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de conto ao azar Papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Minha luz Oh, coitado, foi tão cedo, eu me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado em uma cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou vacinado Eu sou cowboy, cowboy fora da lei Do Durango, que diz, só existe no jubi E quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês Eu não sou mestre Eu não sou besta pra tirar onda de herói Eu sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei Do Durango, que diz, só existe no jubi E quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês Entra pra história Tchau, bacana E quem quiser que fique aí Tchau, bacana E quem quiser que fique aqui Tchau, bacana Atenção Um, dois... O pés com fogo, Pedro É pena que você não sabe, não Vai pro seu trabalho todo dia Sem saber se é bom ou se é ruim Quando quer chorar vai ao banheiro Pedro, as coisas não são bem assim Toda vez que eu sinto o paraíso Ou me queimo torto no inferno Eu penso em você, meu pobre amigo Que só usa sempre o mesmo terno Pedro, onde cê vai, eu também vou Pedro, onde cê vai, eu também vou Mas tudo acaba onde começou Tente me ensinar das tuas coisas Que a vida é séria e a guerra é dura Mas se não puder cair essa boca Pedro, se deixa eu viver minha loucura Lembro, Pedro, aqueles velhos dias Quando os dois pensavam Sobre o mundo, hoje eu te chamo de careta Pedro, Pedro, eu também vou Se você me chamar vagabundo Pedro, onde cê vai, eu também vou Pedro, onde cê vai, eu também vou Mas tudo acaba onde começou Todos os caminhos são iguais O que leva a glória ou a perdição Há tantos caminhos, tantas portas Mas somente um tem coração E eu não tenho nada a te dizer Mas não me critique como eu sou Cada um de nós é um universo Pedro, onde cê vai, eu também vou Pedro, onde cê vai, eu também vou Pedro, onde cê vai, eu também vou Mas tudo acaba onde começou É que tudo acaba onde começou Eu também vou 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 Eu também vou